Este programa teve o patrocínio de Portugal Fresh, ID Forest e N Incentivos. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam para uma manutenção da área de cereais de inverno face à campanha anterior. O tempo frio está a promover o enraizamento e o afilhamento. Quanto à produção de azeitona para a azeite, estima-se uma redução de 20% para a atual campanha oleícola. Os motivos são diversos, entre outros problemas fitossanitários que afetaram especialmente os olivais tradicionais. Março é a altura de preparar a terra para o milho e a batata de regadio. Nas regiões com menos geada, semear trigo, aveia, centeio e cevada. As laranjeiras devem ser pulverizadas com calde. Altura para resinar os pinheiros. Os preços do arroz mostram sinais de recuperação depois de terem atingido mínimos de 4 anos. No fim de janeiro, num leilão realizado na Tailândia, o maior produtor desta matéria-prima, atingiu-se um número recorde de participantes. Especialistas consultados pelo Bloomberg consideram que os preços atingiram um nível tão reduzido que podem conduzir a um aumento da procura, baseado no Value for Money.